A seleção das Olimpíadas e a prata no Grand Prix de 2014. O repórter Fernando Mancio acompanhou o primeiro treino. A seleção feminina de vôlei do Japão está em Mogi das Cruzes para uma série de treinos e amistosos contra a seleção brasileira. Quem tem mais informações é o Rogério. Rogério, o time vai ficar por aqui até quando? Bom, a princípio vai ficar até o dia 8, fazendo os treinamentos aqui em Mogi das Cruzes para se preparar para os Jogos contra o Brasil, semana que vem. Essa vinda até a cidade também tem a ver com a possível estadia aqui durante as Olimpíadas? Perfeito. Foi uma prévia que o pessoal, nós estamos querendo fazer, né? Antes da Olimpíada, eles estão procurando um lugar para fazer a aclimatação. E Mogi isso é o ideal, porque é perto do aeroporto e tem essas facilidades do clube de campo que nos oferece, mas a estadia, o hotel que é do lado. E estão já tentando fazer, ver como que fica, se é legal, se é bacana, para o ano que vem e vir efetivamente para fazer a aclimatação antes da Olimpíada. Essa vinda pode ser uma primeira, então? Deve ter mais daqui até 2016? Sim, a princípio nós estamos trabalhando muito forte para tentar trazer não só o voleibol masculino e feminino, mas com outras modalidades para Mogi. Para tentar fazer de Mogi um polo realmente esportivo, não só turístico, mas esportivo. Muito obrigado. Fernando Mâncio para o Esporte D. Fazendo os treinamentos aqui em Mogi das Cruzes para se preparar para os Jogos contra o Brasil, semana que vem. Essa vinda até a cidade também tem a ver com a possível estadia aqui durante as Olimpíadas? Perfeito. Foi uma prévia que o pessoal, nós estamos querendo fazer, né? Antes da Olimpíada, eles estão procurando um lugar para fazer a aclimatação. E Mogi isso é o ideal, porque é perto do aeroporto e tem essas facilidades do clube de campo que nos oferece, mais a estadia, o hotel que é do lado. E estão já tentando fazer, ver como que fica, se é legal, se é bacana, para ano que vem. E vinha de treinos e amistosos contra a seleção brasileira. E quem tem mais informações é o Rogério. Rogério, o time vai ficar por aqui até quando? Bom, a princípio vai ficar até o dia 8. A seleção das Olimpíadas e a prata no Grand Prix de 2014. O repórter Fernando Mâncio acompanhou o primeiro treino. A seleção feminina de vôlei do Japão está em Mogi das Cruzes para uma série de...